Há duas aulas passadas eu tinha deixado também este problema aqui para ser solucionado. Então, esse problema é o seguinte, a partir de um conjunto de cinco objetos, de quantas maneiras podemos selecionar três deles? E na aula passada a gente resolveu um problema um pouco diferente desse, que é a partir de cinco objetos, de quantas maneiras eu posso selecionar três objetos e organizá-los em fila. Aqui, então, eu quero apenas selecionar três objetos. A diferença é que no exercício anterior importava a ordem com que esses objetos eram dispostos no final ou a ordem em que eles eram selecionados. Por exemplo, selecionar primeiro o objeto A, depois o B e depois o C para o exercício anterior era diferente de selecionar primeiro o B, depois o A e depois o C. Nesse aqui, a ordem não importa, você quer simplesmente selecionar três objetos. Então, eu queria agora discutir esse tipo de problema aqui com vocês. A solução para esse problema é a seguinte. A gente começa lembrando que a quantidade de maneiras de selecionarmos três objetos a partir dos cinco objetos iniciais. e depois organizá-los em uma fila é igual a 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Então, esse foi o problema que foi resolvido no começo da aula anterior. aqui, eu estou selecionando os três objetos de um total de cinco e reorganizando-os em uma fila. Bom, Seja X a solução do problema em questão que eu estou estudando agora. Ou seja, só a quantidade de maneiras de selecionar três objetos de um total de cinco. selecionados três objetos a quantidade de maneiras de organizá-los em uma fila é igual a 3 fatorial. Então, aqui eu estou fazendo uma coisa em duas etapas. Primeiro, eu seleciono três objetos eu posso fazer isso de X maneiras possíveis. Selecionados esses três de quantas maneiras eu posso olhar para esses três e organizá-los em uma fila? Bom, 3 fatorial. Então, pelo princípio multiplicativo a quantidade de maneiras de selecionar três objetos a partir dos cinco e depois organizá-los em uma fila é igual a X vezes 3 fatorial. repetindo a quantidade de maneiras de selecionar três objetos a partir de um total de cinco e organizá-los em uma fila é X vezes 3 fatorial. Mas a gente já tinha calculado essa quantidade aqui e obtido que ela é igual também a 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Logo, se a gente divide os dois lados dessa equação por 3 fatorial a gente obtém que a quantidade que a gente está procurando que é a solução desse problema aqui é igual a 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Então essa é a solução do problema aqui está a quantidade de maneiras que eu tenho de selecionar três objetos em um total de cinco agora não importando a ordem desses objetos. Uma outra maneira de pensar nessa solução seria a seguinte eu posso pensar então que eu tenho os cinco objetos e eu vou colocá-los em fila e olhar para as três primeiras posições então por exemplo poderia acontecer de nas três primeiras posições eu ter por exemplo E D e A aqui eu estou chamando os objetos novamente de A B C D E e nas duas últimas eu ter por exemplo o C e o B eu quero selecionar três objetos o que eu posso fazer é primeiro permutar todos esses cinco objetos aqui e olhar só para as três primeiras posições mas cada configuração aqui ordenada das três primeiras posições aparece de duas fatorial maneiras logo eu tenho cinco fatorial maneiras de permutar todos os números bom cada configuração que a gente está vendo aqui aparece tantas vezes quantas forem as reordenações desses números que estão do lado de cá ou desses objetos que estão do lado de cá mas agora do lado de cá a ordem não importa mais para mim ou seja essa o os objetos E D e A vão ser contados todas as vezes que aparecerem eles três aqui não importando a ordem a quantidade de maneiras de aparecerem os três aqui é três fatorial logo aqui eu tenho três fatorial que é justamente a mesma solução que a gente encontrou anteriormente então você pode pensar dessas duas maneiras diferentes sem nenhum problema agora eu gostaria de generalizar um pouquinho esse argumento aqui que é fazendo o seguinte problema a partir de um conjunto de n objetos de quantas maneiras é possível selecionar r deles e aqui novamente esse problema só faz sentido se o r for menor ou igual do que n ok e bom então esse é um problema que está escrito numa versão mais geral mas ele é exatamente o mesmo tipo de problema que a gente acabou de resolver então como eu posso fazer eu posso pensar que aqui eu tenho os meus n objetos eu vou olhar para os r as r primeiras posições as n menos r primeiras posições aqui sempre que eu permutar todos os n objetos e olhar para as r primeiras posições eu vou estar vendo uma maneira de selecionar r objetos e ordená-los em fila então eu tenho n fatorial maneiras de ordenar todos e depois eu tenho mais n menos r fatorial maneiras de reordenar os objetos que estão do lado de cá porque eles são n menos r objetos mas agora lembrem que a ordem aqui não importa mais então eu só quero selecionar os objetos então cada conjunto de r objetos aparece aqui de r fatorial maneiras então essa aqui é a solução para o nosso problema n fatorial dividido por r fatorial n menos r fatorial é a solução para esse problema um pouco mais geral que a gente tem aqui e então o que a gente faz é definir uma notação especial a gente vai chamar de n escolhe r o seguinte número n fatorial dividido por r fatorial dividido por n menos r fatorial essa notação vai ser muito útil para a gente no que acontece pela frente mas sempre agora o que você vai pensar é que quando você enxergar esse parênteses com esses dois números aqui você está olhando para a quantidade de maneiras de selecionar r objetos de um total de n objetos então a gente chama de n escolhe r esse objeto aqui que nada mais é do que o que está escrito do lado de cá para encerrar essa aula eu gostaria de deixar um exercício que a gente vai resolver na aula que vem o seguinte problema de quantas maneiras podemos dividir melhor distribuir sete objetos idênticos em seis caixas distintas então você tem seis caixas distintas umas das outras você pode pensar como caixas numeradas e sete objetos todos eles iguais e você gostaria de saber de quantas maneiras você pode distribuir esses sete objetos nessas seis caixinhas a gente resolve esse problema na próxima aula de quantas